fala aí gosta de água quente estevam gelada mas está tão quentinha essa água você nem acredita você tá feliz que você tem três anos agora você pode ganhar massinha e também ganhar kinder ovo brincar com os brinquedinhos montar e ser muito feliz é fala pra mim como que é a sua experiência com uma criança de três anos que mais você gosta de nadar no rio que legal que mais a brincar de gol ali não pode comer sapato da boca tá sujo não joga fora o heitor ali tá mergulhando aí heitor tá bebendo água que nem o cachorrinho não pode neném não pode essa água tá suja tá quente bate papo na piscina onde você vai heitor você vai pular o leitor vem cá dá uma ponta na piscina bola vai 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 um dois três e já pular 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 pulou pula e aí pula 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 polo e perigo bebê correu Vácarim! 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 Vácar